Eu quero que a gente faça, assim, fazer pela primeira vez na história da internet um react de mim mesmo, não quero chamar desse jeito, porque eu sempre quero, na verdade o que eu queria fazer era fazer live na rua, que o pessoal faz e é realidade, só que de fato, eu vestir, por de fato, eu só quero, na verdade, só a confirmação, porque eu estou feliz, porque eu espero que a gente tenha el我们 que vá falar a strisade para os Doyos. Eu acho que o pessoal vai falar, né? A CIDADE NO BRASIL não tá o bom ah eu 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 Não tem nenhum, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, dá uma olhada Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá A câmera ela senta na camiseta e ela fica lá Aí tá bom Eu quero mostrar o combine só Um cachorrinho japonês O famoso 7-eleven do japonês Isso aqui é um mural de mangá tá forte Tem um aviso na porta, tem um aviso na porta E aí E aí E aí tem o Riaro que é o mesmo do ah é o de basquete na cadeira de roda autor de Vagabond e no rio o rio o rio o rio o rio o rio a gente é o rio a gente é o rio o rio eu não vou E aí, vou contar pra vocês que muita gente acha que as revistas putarias ficam caindo, a que eu puse ali não fica, as revistas que tem as putarias mais pesadas, as mais pesadas e as que eu comprei hoje não tava pagando, elas ficam lacradas na capa, e vai ser meio esquisito, né, essas revistas, não é, não pode ver assim, tão fácil, mas elas ficam lacradas no geral, que é umas que tem as putarias mais pesadas, e assim, por mais que seja estranho, porque tem um antigo revista com uma cara de unha na capa, mangata não é, não é a, não é foto de, de, de sexo e tal, e aí tem putaria no mangá, tem dentro do mangás, essas revistas que tá na tela, e agora por ti, eu acho que as duas primeiras fileiras da esquerda aqui, mas não tenho certeza que eu não parei pra folhear elas, mas essas outras três fileiras aqui, quatro fileiras, basicamente é mangata, mesmo que tenha foto de mulher na capa, aí eu tento até dar uma olhada, pra confirmar se era mangá mesmo, mas a maioria é mangá mesmo, mas a maioria é mangá mesmo, enfim, era isso que eu, 1 3 4 5 5 5 6 7 sempre aí a young jump peguei e aí e aí os outros young tava lacrada eu falei deve ter muita putaria não vai dar pra mostrar em live aí eu não peguei e aí essa é a morning eu quase peguei também mas a morning é muito desconhecida qualquer dia deu uma olhada e fui embora vocês querem ver até o final tem 7 minutos de vídeo aí e 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 aí Porque eu vi o começo, eu cheguei na prova 2001, em junho dos contatos no Brasil, eu li o primeiro volume e achei legal, mas não tava com ele, tava com ele pra entrar mais mangá, então eu continuo ali. E quando eu sou sangue o anime, eu tava fazendo o nome da minha carne, eu já tava fazendo o nome da minha companhia, e aí agora, tá acabando com esse outro, a chora de um pão, o pão da senhora, e a senhora, comecei a acompanhar a partir do final, agora eu tô com a compartilhada do filme, então eu vejo o filme, eu tô vendo o sangue do Tchê, né, o Nintendo, porra, nem no momento que eu tô conseguindo. Finalmente entrou, falei que ia comprar, e não vai ser toda semana, então, enfim, então eu tô acompanhando o final só, e o Kargurabat é o contrário, o Kargurabat eu acompanhei o começo, porque eu tava comprando, porque eu tô comprando a Shonen Jump, e aí eu vejo toda semana assim, mas eu não paro pra ler não, então eu tô vendo só as notas. Mas é isso, vamos começar, vamos começar pela Young Jump, seguinte, então vamos começar aqui os mangás de hoje, tem uns mangás aqui no meio que tem tetas, tá, então eu tenho que tomar cuidado aqui pra não mostrar na live, Então não vai dar pra folhear página por página, tá, tá avisado, mas eu dei uma folheada em todas, porque eu fui folhear a Champion Red, e vi que tinha, tem uns capítulos ali de uns mangás que é um pouco mais complicado, E eu falei, e eu falei, ah, vou ter que folhear tudo aí, eu folheei tudo, mas aqui ó, a gente tava falando do, 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 da, me fugiu a palavra agora, da loteria lá, Isso aqui tudo ó, eu tirei em loteria de, de anime aqui ó, de provoque, de dragon ball, de spy family, eu tenho um de, de, como é que chama, evangelion, E todos os negócios que, aqueles brindezinhos que são, sem ser os bonequinhos, mas tem os bonequinhos também, os bonequinhos é top, tá, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, Nossa, esse é o tamanho, o Grand Siamen é meu favorito, Esse aqui eu não tirei na loteria, né, tipo, a galera tira na loteria, vende pras lojas, aí as lojas revendem, aí eu paguei um precinho caro nele, mas é porque eu queria muito o Grand Siamen, que é meu personagem favorito, E esse o Vegeta eu tirei, eu peguei um tiquetezinho lá e tirei o Vegeta também, e aí eu tenho um Goku aqui, deixa eu pegar ele, Esse aqui é meu amigo que tira na loteria, Muito bom, 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 muito feliz, mas tem muita raiva dele, E aqui é meu Deus, E aí, eu sou, vou fechar, esses aqui também, foi baguniano, que era aqui, Eu sou desse homem aqui, Enfim, fiquei puto com meu amigo porque a gente foi na pódia que tava rolando E aí eu tentei um lá e tirei, acho que eu tirei esse aqui, sei lá, não lembro que eu tirei, não entendi que eu era bom, ele me virou pra mim, falou assim, como você quer? Eu falei, é o Goku, né? Ele foi lá e comprou um, e tinha o Goku de primeira vez, e eu fiquei feliz que ele me deu o Goku, vamo lá, vamo dar uma cara dançando. E aí, tira, a gente tá falando aqui, que agora é a milha, que sai do fogo na rádio, aqui a milha, que é a milha, que é o saco, aqui ó, as fotos das mulheres até pra mostrar, vamos lá, 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 na foto dela mas nada nada demais também né parou aí aí tem o brinde de Yoshinoko não é brinde não tem que comprar e aí ó o negócio que eu não gosto na jump aqui por exemplo o nome do meu botão Estimulado com uma festa, uma festa, uma festa, muito fácil, que é uma ou uma coisa, se deve haver uma perna, se deve haver uma cinta, mas não consigo ter um lugar. Então, é um pedaço de menina cavado, que chama, vocês sabem não, uma, uma de uma sentença, um pouquinho do, um pedaço de menina cavado, um pedaço de menina cavado. E aí, tem tanta coisa que eu preciso assistir, eu comecei a assistir o Blue Period, essa semana, mas tem tanta coisa que eu preciso terminar, tem muita coisa que eu preciso terminar. E aí E aí E aí Esse aqui é o nome de quem? Dá uma olhada antes de virar as páginas E aí E aí É o nome que eu achei ruim, caro, isso Tem uma olhada antes de virar as páginas, tem uma olhada antes de virar as páginas, E aí 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 Se a gente assiste a menina pra caralho, a menina pra caralho, não dá pra ver ela de relança, dá pra ver ela de pôr. Essa comida bonita, eu gosto muito de manhã que tem comida bonita. Essa foto... Essa foto, cara, deve ter tirado uma foto, ou ido no restaurante e tirado uma foto, né, pra fazer essa foto. Essa foto é muito bem feita. Um detalhezinho, um sombra, um molho, sabe? É muito detalhezinho. A menina vai comendo a comida e viajando. Esse mangá deve ser legal de ler, velho. Ou de assistir isso de um anime. Como que chama? Joe Yume-shi? Joe Yume-shi, é isso mesmo. Joe Yume-shi. E aí, ele termina com, parecendo o final... Final de... como que era o... Food Wars? Esqueci o nome em japonês de Food Wars. Esqueci o nome em japonês de Food Wars. 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 E aí, é mais emocionante, né? Ser um esporte tipo beisebol, que no caso... Meu nome em japonês também é que é de beisebol. O beisebol não funciona mais no mundial. Porque ele é muito baixo. Mas é um esporte tipo ping-pong, futebol, basquete. Só bem que está na minha cabeça. Então é um esporte que eu tenho. 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 Eu gosto de artes de pagina dobra. Ai, que susto. Eu tenho que ficar de olho aqui. Tá cheio de granulho. Acho que vai dar pra saber. Vamos ver aqui. Que, gente? É que eu tenho que ficar de bom. A cada um, o negócio... Eu tenho que ficar de boa pra saber. Eu tenho que ficar de boa pra saber. Eu tenho que ficar de boa pra saber. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase. mais uma sessão de fotos essa aqui é a Moeka Koizumi também as fotos não tem nada de massa a gente tem que tomar cuidado que está chegando não tem nada de sacanagem e ai como falamos eu não tenho a glória dos tintos e dos altos na forma fácil de ler um analfabeto não tem nada de sacanagem e vai precisar do hardcore do hardcore então o que está a赦inação? então eu acho que é isso o que está acontecendo com a originated o que está acontecendo com a locura e não tem nada de cabeça que fosse rar e não tem nada de cabeça Next Generation Next Generation Era o proclamado do bruto O primeiro filme do bruto Só Eu não gostei de mais nada de bruto que o bruto Assim Ó Aqui começar a bater já pela capa Pela viragem que é realmente Sacanagem, tá? Então eu vou pular isso Vou pular esse mangá aqui Aqui Vou mostrar Porque aqui a gente já começa Vou deixar a mão aqui Kamen Rider Kamen Rider Shoppers Aqui 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 Atme hinge Aqui 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 A gente pegou uma, não adianta, quando der o trago de outro tá, eu não vou aproveitando ela, mas quando der o trago de outro, com essa mão da possível, o outro é o Hunter Hunter O Gachi, ele escreveu aí, pra mais de 20 capitões, já tá pronto o seu nome dele E como esperamos, já faz dois anos já que ele tá voltando, escrevendo, gostou bastante Na internet, mas não sei o nome desses últimos, não sei o nome, mas não sei o nome Mas não sei o nome dele, mas não sei o nome dele